Hoje é deftera catará aqui na Grécia, catará deftera, segunda-feira limpa e a tradição hoje aqui significa que está encerrando o ciclo de carnaval aqui na Grécia, ok? Então a tradição é o pessoal vem aqui para cá com as crianças, adultos, jovens e vem saltar pipas, olha que legal, eu estou bem aqui no Monte Penix, é o local onde realmente nasceu a democracia, eles estão aqui curtindo, soltando pipas, olha que bacana, é uma tradição muito antiga aqui na Grécia, tá? A catará deftera que significa que a partir daqui até a Páscoa ninguém come mais carne vermelha, só marisco, peixes, entendeu? É a quaresma, né? No Brasil e aqui na Grécia. Bom dia, Calimera, olha que bacana, o céu está em festa com as pipas coloridas aqui na Grécia, vem para cá você também curtir essa tradição bem bacana e ali atrás, olha só, para vocês verem, tem a Acrópolis, aqui é o observatório, né? E ali atrás, olha que lindo, nós temos um monte de cavitose aqui na frente, e ali atrás nós temos aquela vista maravilhosa que é da Acrópolis, vem para cá também soltar pipa, pessoal, é maravilhosa, super bacana, vale a pena fazer parte um pouco dessa tradição grega aqui na Grécia, olha lá, o céu em festa com as pipas e aqui a Acrópolis no fundo. Bom dia, Calimera, uma ótima semana, como diz os gregos, Calimera, domada para todos, uma boa semana para todos.